Tem boa gente no mundo Gente do coração puro Que acredita no amor Um dia de repente Sem nem mesmo esperar As boas coisas da vida Não se pode precisar Sem pensar e sem pedir Pra falar e dividir Um presente lá do céu Que boa hora pra chegar Foi quando a roda girou E nasceu um novo dia Um novo tempo começou E floresceu a alegria Tem boa gente no mundo Ainda tem sim senhor Gente do coração puro Que acredita no amor Um dia de repente Sem nem mesmo esperar As boas coisas da vida Não se pode precisar Sem pensar e sem pedir Pra falar e dividir Pra falar e dividir Um presente lá do céu Que boa hora pra chegar Foi quando a roda girou Gente do coração puro Que acredita no amor Tem boa gente no mundo Ainda tem sim senhor Gente do coração puro Que acredita no amor Tem boa gente no mundo Ainda tem sim senhor Tem boa gente no mundo Tem boa gente no mundo Tem boa gente no mundo Querida Tem boa gente noно Tem boa gente no mundo